Hello English Students! Eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Present Perfect, que é o jeito da gente falar coisas no passado. Vamos lá? Primeiro a estrutura do Present Perfect. Nós usamos have e has mais o verbo no participio passado. O Present Perfect é usado para a gente falar coisas que aconteceram em um passado recente ou um passado indefinido. Vamos ver na prática. Repita as seguintes frases. Eu fiz isso. I've done it. Ela escreveu vários livros. She has written many books. Li esse romance. I've read that novel. Estive neste lugar antes. I've been to this place before. Recolhi todas as provas. I've collected all the evidence. Visitei a Austrália. I've visited Australia. Ela atuou em um filme. She has acted in a movie. Eu assisti um show ao vivo. I've watched a live concert. Já o vi antes. I've seen him before. Minha tia visitou todos os continentes do mundo. Minha tia visitou todos os continentes do mundo. Ok. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembra de dar um like. Assinar o nosso canal. Para quem quiser aula de inglês por Skype. É só entrar em contato com a gente. See you next time. Bye! Bye! Bye!